Fala galera, e aí beleza? Meu nome é Romulo Santos, meu primeiro vídeo no YouTube Eu sou pescador aqui no sul da Bahia, pesco de isca artificial e carretilha Faço pesca esportiva, pesco de barranco, pesco de caiaque, vai sair umas vidas bacana aí E a cidade é a princesinha do sul, Ilhéus Se prepara aí galera Que bom, que bom galera, que bom Tá na pedra velho Soltou na pedra, vou ter seu corpo Tá ali ele, tá na pedra Tá aí engatado ainda Soltou E aí 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 E aí